Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, agradecer as perguntas e com muita pena minha nós teimamos em não fazer um debate também justo para aquilo que nós dizemos, porque ignoramos aquilo que foram números, factos, famílias que foram abrangidas pelos programas, famílias que foram apoiadas pelo Estado, pelas autarquias e vamos ignorando olimpicamente estes dados, porque o que nos interessa verdadeiramente é dizer que nada aconteceu, que nada seja nos últimos sete anos, que nada fizemos de programas, que nada fizemos com medidas legislativas. Srs. Deputados, e aí eu farei sempre diferente, certamente. Podemos dizer que estamos a dar uma borla fiscal, podemos dizer que nada fizemos e que só agora estamos a fazer, ou deixem-me dizer-vos, muitas das coisas que aqui aprovamos, decorrentes da lei de base da habitação que aqui aprovamos, é aquilo que hoje se concretiza o direito à habitação a tantas e tantas famílias e ainda bem, e ainda bem, que em 2015 decidimos avançar com a prioridade da habitação e não só há sete meses para hoje podemos estar a fazer este debate com dados, com casas atribuídas, com famílias apoiadas, ao invés de estarmos aqui sempre para falar como se não fosse verdade que estas famílias estão a ser apoiadas e como se não fosse verdade que nós, quando dizemos o que é que estamos aqui a fazer, assumimos duas coisas. É que a grande resposta estrutural, e vou repetir devagar porque eu falo muito rápido, a resposta estrutural que está em curso é o parque público, são as respostas do primeiro direito, são as respostas da mobilização do parque de voluto do Estado, de voluto do Estado, e que está em curso em tantos municípios, e que está em curso com tantos programas, e que queremos continuar e que não é uma política até 2026, é uma política estrutural, mas dito isto sabemos que hoje, com um conjunto de fatores que determinaram um problema ainda maior nas políticas de habitação, é necessário instrumentos adicionais, complementares e nunca substitutivos. Isto parece uma questão de pormenor, mas não é, porque em cada intervenção que fazemos, uns acham que estamos a fazer a política através do arrendamento forçado e vamos entrar pela casa das pessoas, outros acham que estamos a fazer a política apenas com incentivos fiscais. Mas aquilo que eu vos digo, Srs. Deputados, aquilo que eu vos digo, Srs. Deputados, é que felizmente, felizmente, graças às medidas que já foram aprovadas e que foram tantas vezes aqui discutidas e só fez debate foi quem quis, tantas famílias que estão hoje apoiadas pelos programas de Governo e tantas famílias que felizmente continuarão a ser apoiadas com os programas deste Governo. Sobre as perguntas que fizeram e as medidas do PSD e aquilo que está em cima da mesa e se estamos ou não disponíveis para apresentar estas propostas. Srs. Deputados, nós apresentamos um conjunto muito variado de propostas. Apresentamos apoios ao investimento, um conjunto de medidas fiscais, como o PSD apresenta. Nós apresentamos apoios às cooperativas, desde há muito tempo, aliás, não é neste programa Mais Habitação e queremos mobilizar as cooperativas, coisa que o PSD apoia no seu programa. Nós queremos subsídios às rendas, não porque achamos que são as medidas estruturais, mas porque no imediato achamos que precisamos chegar às famílias e que não podemos adiar as respostas às famílias à espera de uma resposta que demora, porque reabilitar e construir património público demora, demora, mas faz. E, Sra. Deputada, das duas uma, ou nós aceitamos que demora e não ligamos ao problema das famílias no imediato, ou então trabalhamos em complemento e trabalhamos nessa resposta estrutural e a curto prazo construímos os instrumentos necessários para dar resposta às famílias. Eu, como priorizo as famílias, acho que precisamos complementar as duas respostas e não centrar apenas uma, porque nós não podemos ter uma visão segmentada daquilo que é o problema da habitação e a resposta é a necessidade de encontrarmos todos os parceiros para a sua concretização e esse é o instrumento fundamental que temos, é sermos todos parte de uma estratégia comum para dar, em última instância, que devia ser a nossa prioridade, habitação condigna e acessível para as famílias portuguesas. Relativamente à questão, bom, eu não entrarei na questão da prova de vida, sobre se... A prova de vida que este Governo fez foi em 2015, quando priorizamos a habitação e quando estamos a construir políticas de habitação. Não foi há de sete meses, Sra. Deputada, não fui eu que disse, tanto à vontade pode dizer, há sete anos que fazemos aquilo que o PSD há sete meses decidiu fazer, olhar para a habitação e tentar-se fazer um programa de habitação, portanto, Sra. Deputada, acho que sobre isso não preciso dizer muito mais. Relativamente aos jovens que ficam de fora, aos programas que tínhamos e que não estão a ser concretizados, vai-me poupar, o Sr. Deputado já não está aqui presente, mas poupar-me eu de repetir, de repetir, está cá o Grupo Parlamentar, claro, vão-me perdoar de repetir tudo o que disse, se quiserem eu repito, vou perder aqui, mas eu leio, Sra. Deputada, se quiserem eu volto a ler todos os municípios e todas as habitações entregues, os apoios que foram dados no Porta 65, onde, Sra. Deputada, eu vou voltar a dizer, Porta 65, em 2022, 100% dos jovens que apresentaram a candidatura elegível foram apoiados pelo Porta 65. Os que não eram elegíveis pelos tetos de renda, nós fizemos uma atualização que, aliás, a Sra. Deputada, enquanto não a fizemos, disse que eu não ia cumprir. Quando cumpri, deixou de falar sobre isso, mas cumprimos. E o concurso de abril já terá os tetos alargados e, por isso, é que, recordo, temos um aumento de 30% na verba do Porta 65 para também aqui chegar aos jovens que, com este alargamento, precisam deste apoio. Mas no PAA também teve no Programa de Apoio ao Arrendamento também, no Arrendamento Acessível também. Srs. Deputados, nós não pretendemos mesmo acabar, nem pretendemos que esta seja a política estrutural dos subsídios, mas também não pretendemos deixar as famílias sem resposta, por isso é que vamos reforçando estes instrumentos, em vez de acabar com eles em 2026. Nós reforçamos os instrumentos, criamos programas estruturais como a Porta 65+, como a Porta 65, estes estruturais, até às respostas públicas, para sermos capazes de dar resposta a cada momento às famílias. Sobre os devolutos, Sr. Deputado, nós temos, agora já não sei onde é que puja aqui a minha... Nós temos, Srs. Deputados, lembrar, o diploma dos devolutos, do património devoluto, já hoje prevê os consumos, a entrega dos consumos, não há nenhuma alteração neste diploma legal. E também já prevê o que é que é um devoluto. E eu aconselho vivamente os Srs. Deputados a lerem a legislação em vigor desde 2019, para perceberem o que é que é um devoluto. Só para nós percebermos, quando falamos dos devolutos e de uma medida, e uma medida que é, os devolutos são devolutos para todos, devolutos é mesmo devolutos para todos. E eu não tenho problema em dizer que os devolutos estão a ser reabilitados e que têm que ser mobilizados, mas temos que perceber o que são devolutos, enquadrar naquilo que é uma lei que já hoje existe, e em vez de estarmos a fazer uma discussão demagógica sem olhar para aquilo que sabemos todos, sabemos todos que está em lei, olhemos para aquilo que é o enquadramento, o devoluto, falemos daquilo que existe e falemos verdadeiramente do enquadramento legal que estamos aqui a criar. O arrendamento forçado é uma figura que já existe, é uma figura que já existe no nosso ordenamento jurídico, no regime jurídico de urbanização e edificação, estamos a reforçar um instrumento, não estamos a mudar a política pública para isso, até porque como eu já disse, e repetirei, nós privilegiamos a parceria, privilegiamos a promoção, a promoção de respostas em parceria e sobretudo respostas para as famílias, que é esse o nosso grande objetivo. Relativamente aos imóveis, quantos imóveis é que temos mobilizados, nós temos um inventário com aptidão habitacional que está em curso, é contínuo, ele vai sendo encontrado até porque muitas vezes as respostas, os fogos vão vagando e podem passar para esse inventário. Nós somos identificados em dois diplomas e também neste inventário já identificamos mais alguns imóveis e com um compromisso que temos de legislatura que são os 6.800 fogos no âmbito deste, este é o compromisso que temos do património que temos identificado, o que não quer dizer que este número não vá aumentando, este processo de inventariação e de integração na população é um processo em contínuo, é mesmo um processo em contínuo. Nós todos os meses vamos tendo essa definição. Neste momento nós temos mais, cerca de 4.000 fogos, um bocadinho mais de 4.000 fogos já em fase, ou seja, já registados, já integrados, já em execução de todos os passos iniciais até ao projeto para depois entrar em reabilitação. Mas este é um trabalho em contínuo e é um trabalho que nunca se fez, integrar todo o património com aptidão habitacional, perceber as necessidades da população e dar-lhe resposta no parque habitacional. É um trabalho mesmo em contínuo. Neste momento são estes os dados. Relativamente à questão do alojamento, já não sei qual era a pergunta. Eu estava aqui a olhar porque a certa altura eu até ouço o PSD e pergunto qual foi a pergunta do PSD que eu não respondi. Eu respondi às vossas perguntas, Srs. Deputados. Vocês não gostaram? Vocês não gostaram? Foi da resposta. Vocês não gostaram? Foi da resposta. Perguntavam se era preciso isto? Eu disse sim, era preciso isto, em complemento do que estávamos a fazer. Perguntaram os dados? Sim, Srs. Deputados. Os dados que usamos são os membros que os Srs. Deputados usaram. Perguntaram se nunca trouxemos novidades ao Parlamento e nunca trouxemos o nosso diploma? Sim, trouxemos. A Lei de Baixos foi aqui aprovada. Só aprovou foi quem quis. Srs. Deputado, perguntou a prova de vida? A prova de vida é o que o